Salve, salve, galera. Boa noite. Esse é um vídeo especial, esse é o Arauto na Torre, onde eu vou falar do meu trabalho como requisito para prestar contas ao CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Governo Federal, que financiou um projeto no meu laboratório que está acabando agora. Então, durante três anos, o laboratório foi financiado, pelo menos em parte, com o dinheiro do CNPq. E uma das coisas que os pesquisadores que foram financiados pelo CNPq precisam fazer é fazer um vídeo de divulgação científica sobre o que eles conseguiram de resultado com o dinheiro do projeto. E é isso que eu vou fazer para vocês hoje. Então, é a primeira vez que eu estou falando no canal do meu projeto. Então, o que a gente estuda aqui no laboratório? Qual o problema principal aqui do laboratório? Se nada for feito, até 2050, 95% da população brasileira vai ser pelo menos gordinha. Não estou nem falando do sobredo, vai ser pelo menos gordinha. Qual o problema disso? Um, junto com o excesso de peso, vem um monte de doenças. Pessoas com excesso de peso têm maior chance de ficarem diabéticas, com pressão alta, com triglicerídeo alto ou com colesterol alto no sangue, e isso pode dar doença no coração. E até 2050, a gente vai gastar mais de um trilhão de reais só para tratar essas doenças que vêm junto com a obesidade. Então, para entender melhor essa doença, o que o meu laboratório estuda são insetos e como os insetos são capazes de engordar. Entendendo como os insetos são capazes de engordar, que são modelos relativamente mais simples, a gente pode tentar tirar daí ideias para conseguir fazer as pessoas emagrecer. Um dos insetos que a gente estuda é o barbeiro. Você deve lembrar dele na aula de ciências, que é o transmissor da doença de Chagas. Por que esse inseto é legal estudar? Porque ele engorda muito rápido e ele emagrece muito rápido. Quão rápido ele engorda? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu fosse me comparar com o barbeiro, o barbeiro come 10 vezes o peso dele em sangue. Então, é como se eu fosse para a churrascaria e comesse 800 quilos de picanha. Já é uma parada meio absurda. 4 dias depois, ele está 5 vezes mais gordo. Como se eu fosse para a churrascaria e comesse 800 quilos de picanha, e 4 dias depois eu estivesse com 400 quilos de banha na barriga. Então, é nessa velocidade que ele consegue engordar. Mas ele também consegue emagrecer muito rápido. Em apenas 3 dias, ele consegue ficar fitness de novo. Super magrinho e pronto para comer de novo. Então, ele é um excelente bicho para se entender como se engorda e como se emagrece. Então, o que a gente foi fazer nesse projeto que foi financiado pelo CNPq? A primeira coisa que a gente fez, na verdade a gente já tinha feito, foi analisar todo o genoma do inseto. Ou seja, a gente foi olhar o conjunto de genes que aquele inseto tem. Nesse conjunto de genes, a gente procurou especificamente por um tipo de gene, um tipo de proteína, que são chamados receptores nucleares. Mas o que esses receptores nucleares fazem? Eles são genes que são capazes de ligar e desligar outros genes. E eles estão normalmente envolvidos com a regulação do metabolismo. Então, fazer o organismo engordar, emagrecer, ficar mais forte, produzir mais proteína, produzir mais açúcar e por aí vai. Quando a gente olhou todos os receptores nucleares que o barbeiro tem, a gente achou 23 no total. Tem uma coisa que é super interessante que a gente achou. Só o barbeiro de todos os outros insetos que a gente conhece tem dois genes chamados HNF4, que a gente chamou de HNF4 1 e 2, para poder diferenciar. Mas ele é o único inseto que tem esses dois. Então, é uma super peculiaridade desse inseto e que pode ser muito interessante para estudar. Por quê? O HNF4 está envolvido em outros organismos com a regulação do emagrecimento. Então, ele está envolvido em regular como o organismo gasta gordura, como ele gasta aquela gordura. Então, em teoria, quanto mais HNF4 você tiver, mais rápido você vai emagrecer. E é isso que a gente queria entender no barbeiro. Então, a primeira coisa que a gente foi olhar bem, se ele tem dois, a gente tem que descobrir onde esses genes estão ligados e onde eles não estão. Então, a gente pegou o barbeiro, tirou os diferentes órgãos e foi analisar qual era a atividade desses dois genes nesses órgãos. Então, a gente descobriu que o HNF4, que a gente chamou de 2, ele era o mais ativo em relação ao 1 em todos os tecidos, com exceção do ovário. O ovário 1 era o mais ativo. O principal órgão que interessa para a gente, nesse caso, é o chamado corpo gorduroso. O corpo gorduroso do inseto, ele é uma mistura, como se fosse na gente uma mistura de fígado, que produz várias proteínas e é super importante para o metabolismo, e tecido adiposo, onde é estocado as gorduras. Então, o corpo gorduroso é uma mistura dessas duas coisas. Por que corpo gorduroso é importante para a gente? Porque é lá que o bicho vai engordar, é lá que o inseto engorda. No corpo gorduroso, o HNF4,2 é mais expresso que o HNF4,1. Depois a gente fez o seguinte, a gente alimentou os barbeiros e fomos tirando o corpo gorduroso deles em diferentes dias depois dessa alimentação, para ver se tinha algum tipo de regulação, se o gene ficava mais ativo no início ou mais ativo no final. A gente descobriu que não tinha diferença nenhuma, o gene era ativo igualmente durante todo o período. Essa diferença de ativação dos genes em cada órgão pode indicar que esses genes têm funções diferentes. Se eles tivessem a mesma função, era de se esperar que eles fossem ativos nos mesmos órgãos. Como um é muito mais ativo do que o outro, é de se esperar que talvez eles tenham funções diferentes. Ou que o gene que é menos ativo não tenha função nenhum. Para a gente entender a função desses genes, a gente foi desligar os genes no barbeiro. Então, a gente desligou os genes individualmente, primeiro o 1, depois o 2, e depois a gente desligou os dois juntos para ver o que ia acontecer com esse inseto. Quando a gente desligou o HNF4,2, não aconteceu nada de mais. Os insetos não morreram, os insetos colocavam a mesma quantidade de ovos, e os insetos não ficavam mais gordos, que era o que a gente esperava que acontecesse. A única diferença que teve é que alguns genes ficaram desregulados, mas que nada que a gente conseguiu explicar muito bem. Quando a gente desligou os dois genes juntos, os insetos também não ficaram mais gordos que a gente esperava ver. Então, até agora, a gente não conseguiu descobrir muito bem para que esses genes servem e se eles servem para alguma coisa. Mas para a gente ter certeza do que está acontecendo, mais estudos precisam ser feitos. Tem vários outros experimentos que a gente precisa fazer para conseguir entender para que esses genes servem de verdade ou não. Então, a gente precisa entender o metabolismo de gorduras daquele inseto para saber como que esses HNF4 conseguiriam interagir ali. Até agora, a gente não conseguiu descobrir nada de muito excepcional. Mas no futuro, se a gente conseguir entender como esse HNF4 no barbeiro funciona, a gente pode chegar a duas coisas interessantes. A primeira, como só o barbeiro tem dois HNF4, essa é uma diferença importante. Como esse inseto é diferente e tem duas, talvez a gente consiga um inseto que ataque essas proteínas e mataria especificamente o barbeiro sem atacar os outros insetos. A gente conseguiria um inseto específico que não mataria as borboletas, as abelhas e os insetos bonitinhos. E, mais no futuro ainda, se a gente entender melhor como funciona a HNF4, talvez a gente possa descobrir como funciona melhor a HNF4 em outros animais. Então, o barbeiro pode ser um modelo interessante para a gente descobrir como que ele consegue emagrecer e, quem sabe, depois a gente possa passar essas informações para as pessoas e fazer essas pessoas emagrecerem também. São parte dos resultados de uma aluna de doutorado. Ela está entrando no segundo ano de doutorado agora. Doutorado são quatro anos, então ela tem muito trabalho pela frente ainda. Isso é parte das coisas que a gente está fazendo aqui no laboratório. Então, você já sabe. Se você gostou do vídeo, clica no joinha aqui embaixo para as mais pessoas poderem ver. Se inscreve no canal A Porta de Marfim, se você está vendo pelo CNPq e não pelo YouTube. Se inscreve no canal A Porta de Marfim para receber as atualizações por e-mail. Compartilhe nas redes sociais para os seus amigos poderem ver. e depois a gente volta com um outro vídeo. Um abraço. Então, se vocês olharem nesse gráfico que vai aparecer na tela aqui, vocês podem ver que rapidamente...